Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente! Hoje o vídeo aqui vai ser mostrando para vocês a minha rotina, a minha repridade como dona de casa, como mãe, né? E vou mostrando aqui para vocês o nosso dia a dia. Espero que vocês gostem aí de acompanhar, tá? Vem aí acompanhar o nosso dia a dia. Hoje eu ia fazer, na verdade, um vídeo aqui da transformação da minha cozinha, mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque hoje, gente, eu tenho roupa demais para lavar. Tem muita coisa para fazer aqui na casa e aí eu pensei, vou gravar também, né? Para o pessoal ver. E é isso, bora acompanhar o nosso dia. Agora são sete e pouco da manhã. Acabei de tomar aqui o meu café, né? Estou aqui com a cara toda amassada. Ai, ai! Eu ia falar alguma coisa, esqueci. E o que eu quero falar para vocês, gente, ainda estou sofrendo aí com o problema, tá? De enviar o vídeo, os vídeos para o YouTube, tá demorando demais. Gravei um vídeo segunda-feira, ele ainda está sendo enviado hoje, é quarta-feira. E hoje eu vou ligar lá para o pessoal da internet de novo para eles virem, né? Montar a internet logo porque tá enrolando demais. E aí nós vamos resolver aí nesse probleminha. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas, tá? Gente, ontem eu fui na cidade com a minha minha mãe, né? Em Anápolis. Fui lá com ela e fui resolver alguns probleminhas também. E acabei não mostrando para vocês, não gravei porque foi tudo na correria, sabe? E aí eu comprei algumas plantinhas, gente. Vou mostrar para vocês, mas eu estou tão feliz com essas plantas. Eu estou, assim, na vibe de comprar plantas, comprar coisa para casa. Eu estou me interessando mais pela casa, pelas plantas. Eu acho que eu estou ficando bem velha já, né? E é isso. Vou mostrar para vocês aqui umas plantinhas que eu comprei. Eu estou tão feliz com essas plantinhas que vocês não fazem ideia. Olha aqui para vocês verem o que eu achei lá. 11 horas, gente. Tem 11 horas amarela, 11 horas vermelha, 11 horas rosa claro, né? Porque a minha é escura, só tinha uma cor. E tem uma branca com meu olhinho rosa e tem uma só branca. É porque as florzinhas fecharam. Gente, mas eu estava louca por causa dessas 11 horas diferentes para plantar lá no carrinho, né? Teve uma amiga que me falou aqui do canal. Planta 11 horas que elas são resistentes ao sol, né? E eu acho que vai ficar perfeito. E olha essa suculenta também, gente. Olha isso. Ela é perfeita quando ela enche o lugar, sabe? Nossa, ela é tão gordinha, tão fofa. Aí veio essa outra mudinha dessa outra suculenta aqui junto, mas não achei essa aqui bonita, não. Agora essa aqui é perfeita. Vou arrumar um lugarzinho para ela ainda. Essas aqui eu sei que eu vou plantar lá no carrinho de mão, né? Agora essas aqui eu ainda não sei. Mas ela é linda demais. Nossa, lá ela estava linda. E são essas as minhas plantinhas que eu comprei e eu estou apaixonada nelas. Deixa eu mostrar para vocês aqui também outra coisa que eu comprei. Comprei mais uma tabuinha daquela que eu coloquei no banheiro e coloquei na lavanderia para colocar lá na lavanderia, né? Porque lá só ficou uma, né? Deixa eu mostrar para vocês ali. Só que está uma bagunça, viu, gente? E aí... Olha ali, ó. Só tem uma, né? E aqui já tinha outra pertilheira que eu usava e só que tinha arrancado. E aí eu vou colocar outra aqui, ó. Vai ficar bom, né? Vai ficar legal. E ela é fácil de ser montada. Gente, eu vou mostrar para vocês agora o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou começar a catar roupa aqui no meio da casa. Muita bagunça. Olha isso aqui. Aqui em casa todo dia tem bagunça arrumada pela casa. A Manu ainda está dormindo, tá? Por isso eu estou falando baixo. O quarto aqui meu também está uma zona. Mas hoje não está chovendo. Ontem estava. Gente, vocês acreditam que aqui está chovendo tanto? Eu tirei as cortinas para lavar. Aí está limpinha já. Hoje eu vou colocar. Vocês acreditam que aqui está chovendo tanto que o quarto da Manuela está mofando a parede. Está fedendo mofo aqui. Só que ela não dorme aqui nesse quarto, né? Ainda bem. Olha ali a parede. Atrás desse guarda-roupa deve estar horrível. Tem que olhar. Aí minha cozinha também, gente. Está numa situação. Que eu falaria para vocês que hoje é faxina novamente. Mas não. Porque hoje eu vou só dar uma varrida no chão mesmo. E ajeitar o que tem de ajeitar. Porque eu vou ter que focar nas roupas. Tem muita roupa para lavar. O tempo não está bom, né? Está chuvoso demais. E aí para secar a roupa não é bom. Olha isso aqui. Também de vasilha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pronto. Arrumei aqui o quarto. Tem que pôr a cortina depois. Agora eu vou juntar umas bagunças aqui. Já levei as roupas sujas para lavar. Gente, quem não me segue aí no Instagram ainda, me segue lá também, tá? que quando eu não estou aqui... Trazendo umas roupas aqui para guardar. Quando eu não estou aqui no YouTube, estou postando algumas coisinhas lá no Instagram, tá? Na Tiel Martins. E tem o link aqui na descrição do vídeo também. E se inscreve aqui no canal. Quem não for inscrito, tá? Deixa aí seu like e vem fazer parte aqui da nossa família. O vídeo de hoje está bem engraçado, né? Eu para lá e para cá, arrumando aqui. Mas eu vou pôr vocês ali no outro pé para mostrar para vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. uma vasilha aqui. E aí Gente, terminei aqui de lavar as vasilhas, ó, a pilha de vasilha. Dei uma limpadinha aqui nos móveis da cozinha, assim, só de levinho mesmo. E agora eu vou colocar o leite aqui pra ferver. Já tá coado, tá? Minha mãe colocou aqui dentro do leite coado. E aí eu vou continuar aqui dando a geral aqui, porque agora já é no almoço, né? Vou plantar as plantinhas ali logo também, acho que o sol fica muito quente. Gente, já fiz tanta coisa hoje, aqui tá uma correria. Prestar atenção nesse leite pra ele não derramar, né? Porque senão, porque toda vez derrama. E hoje eu tenho que dar uma geral aqui no meu fogão, porque tá muito feio. Mas vou deixar pra dar essa geral nele depois do almoço, né? Que aí já fica limpinho. Ai, já tô cansada já. Olha como que tá o carrinho, né? Eu tirei os beijos daqui e plantei mudinhas de 11 horas, das que eu tinha ali. Só uma cor. E uma desse jeito aqui, né? Que não é bem 11 horas, né? E aí agora eu vou colocar as outras cores aqui. E vai ficar lindo quando tiver tudo florido, né? Aí eu vou mostrar pra vocês depois o resultado, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, olha como que ficou. Agora tá feio, né? Deixa eu mostrar o carrinho de longe. Agora não tá bonito, mas pensa a hora que essas plantas descer assim, cheias de flor. Vai ficar uma perfeição isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O beijo que tava lá no carrinho, eu tirei e coloquei aqui, porque ele tava morrendo lá no sol. Vendo como ele tava queimado, ó? E as minhas que estavam lá na janela, eu coloquei aqui. A branca ainda tá viva, mas a rosa morreu, gente. Só sobrou a branca mesmo. Das quatro cores, só restou a branca. Aí aqui eu plantei essa vinca aqui, que é uma cor bem bonita. Vamos ver se pega. E aí a suculenta que eu comprei, eu vou plantar ela mais tarde, a orquídea também. E deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui. Que perfeição, minha rosa do deserto, tá soltando flor. Olha o tanto que tá linda essa suculenta aqui também. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Varria aí a casa. Passei um paninho com o cheirinho em toda a casa. Ó, ficou bem limpinho. E aí já dá pra gente passar o hoje, né? Porque hoje é só assim mais por cima mesmo, como eu disse. E aí, gente, o que eu fiz? Coloquei o leite pra ferver e fui plantar planta, né? Porque ansiedade demais, né? Pra plantar. E esqueci, deixei no fogo alto. Nossa, mas virou uma meleca aqui no fogão. Olha a situação que ficou a panela. Aí eu dei uma limpada aqui mais ou menos, mas agora que o fogão tá precisando de uma faxina mesmo. Aí depois do almoço eu vou pegar ele, dar um jeito nele. Aí agora eu vou começar a... Não mostrei pra vocês também, mas... Joguei uma água aqui na área e passei um paninho, limpei a mesa. Tá, as plantinhas ali pra plantar mais tarde. E agora eu vou começar no almoço, né? Porque o Thiago vai almoçar aqui e o outro rapaz tá com ele também. Aí eu vou tomar meu remédio aqui agora, porque nessa correria toda, gente... Esqueci até de beber meus remédios que eu tomo de manhã, sabe? Esse aqui pra ansiedade. E agora partiu o almoço, né? Tô suando já. Aqui deu um sol tão bom agora. Saudade do sol já. Pessoal, já fiz aqui o almoço. Não mostrei eu fazendo, porque eu fiz assim bem ligeiro, porque o Thiago já tá chegando pra almoçar. Agora são 11h30. Aqui a gente almoça mais cedo, né? Que no interior a gente é acostumada a almoçar mais cedo. Vocês aí da cidade almoçam mais tarde, não é? Fala aí pra mim se vocês almoçam cedo também ou se é mais tarde. Aqui a gente é acostumado a almoçar aí por 11h30. Meio dia a gente já fala que tá tarde. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Então, fiz uma carne de vaca aqui com acebolada. Comecei até a torrar minha carne aqui. Tanta coisa pra fazer. Fiz aqui um feijão com couve. Quase que foi couve com feijão. Pus muita couve. Quiabo, esqueci o nome. Arroz. E tomate. Só isso mesmo. Um almocinho bem simples. E fiz um tanto que eu acho que vai dar pra sobrar pra janta. E aí, aqui fora tá como. Já tirei as roupas que foram limpas lá da máquina. Agora eu estendi aqui no varal. A máquina tá batendo mais. E ainda faltam esses dois montes. E aí, aqui embaixo. Gente, já almoçamos, já fiz um quilinho bem bom. Descansei ali um pouco, né? Já coloquei mais roupas aqui no varal, coloquei mais roupa pra bater, agora só tem mais aquela ali, mais um monte e uma na máquina, né? E já dei uma organizada aqui na cozinha também, já lavei as vasilhas, né? Agora, vamos dar aquele grau no fogão, né? Pra ela terminar aqui de organizar essa cozinha, né? Deixa eu passar aqui o tripeio. Tchau, tchau. 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 Prontinho, cozinha arrumada, ó. Fogão brilhando, limpinho. Agora Eu não paro, né, gente Eu vou colocar as cortinas, né Manu tá aqui arrumando O quartinho dela Que ela bagunçou tudo de novo Né, Manu? Tá arrumando os brinquedos, amor? Eu vou deixar As coisas pra fazer Da minha filha Aí, gente, eu vou ter que ver O que eu faço ainda com aquela parede ali Né, olha como tá molhada Vou ter que arredar o guarda-roupa Depois Acho que amanhã, né Eu cuido disso Aí a janela tá aberta Pra poder entrar, né, o ar O sol tá bem quente, olha Que lindo que tá o dia Ó, gente Eu vou ter que matar o guarda-roupa Olha 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 Bora Pegar aqui então as cortinas, né Eu só tenho essas duas cortinas grandes, gente Então quando eu tiro pra lavar Fica sem, sabe Quero comprar algumas com blackout, né Pra poder tampar mais Principalmente no quarto Essa aqui até que tampa, né Que é escura Mas essa aqui é da sala Mas por enquanto eu só tenho essas Mas por enquanto eu vou ter que tirar o guarda-roupa Prontinho, cortina colocada, tá outro ar, né, gente, cortina, eu só amo cortina. A janela tá aberta pra entrar um arzinho. E a daqui da sala também já tá colocadinha, janela também aberta. Ali também a janela tá aberta. Agora, gente, é só eu terminar de lavar as roupas, né, a máquina já tá entregando outras roupas ali. E mais tarde mexer aí com as plantas e o que for acontecendo por aqui eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou dar umas cansadinhas agora, agora já são quase três horas da tarde, o dia hoje tá passando voando. Tentei aqui um pouquinho agora, né, gente, pra descansar. É... E o Manu vai entrar na melancia aqui agora. Melancia é bom, né, pra saúde, é gostoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma série que eu gostei bastante. A televisão aqui em casa é competida, gente, a Manoela fica querendo só o desenho. Então é difícil a gente poder assistir alguma coisa. É... Essa série aqui eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, ó. Emily em Paris. Vocês já assistiram? Ela... Eu já tinha assistido ela, né, aí agora saiu outra temporada, eu tô assistindo novamente. Mas ela é bem legal, eu gostei. Pessoal, já são quatro horas da tarde agora. E aqui tá vindo uma chuva, já começou a chover agora. Vocês não dão noção do tanto que tá ventando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a chuva aqui em vento. A serra tampou toda. E aí nem vai dar pra eu me mexer aqui com as plantas, né, se continuar chovendo. Mas já coloquei mais roupa no varal. Olha quanta roupa, gente. Gente, olha a chuva. O sol que tava, né. Pensei que não ia chover hoje. Manu, vem aqui. Tá chovendo aí, minha filha. Tá molhando. Olha que chuva mais abençoada. Tá ventando, ó. Noela, você cai. Nossa, olha o quanto tá ventando, gente. Olha ali. Vem, Manu. Olhem como ficou. Olha como eu organizei. Aqui embaixo eu coloquei o meu radinho. Fica aqui perto da comada, né. Às vezes eu gosto de escutar rádio. E ficou assim. Agora eu tenho duas pastileirinhas. Claro, né, gente, que a parede tá feia. Desculpa aí pelo barulho aqui da chuva. Mas quando pintar vai ficar bonitinho. Ficou bem mais organizadinho, né. Gostei bastante. Gostei muito. Gostei muito. Vamos lá. Então, gente, tô deitada aqui na rede, que é raridade, né, eu ter tempo pra deitar aqui na minha rede, vocês acreditam? Que é raro eu deitar aqui. Sério, a Manu tá aqui, a chuva continua, não é hoje, né, que a gente vai mexer no jardim, mas as 11 horas que a gente plantou mais cedo, né, já estão aí aguadas, estão bem já com a chuva. Mas é isso, esse foi aí o nosso dia, não teve nada assim de interessante, né, somente correria mesmo, mostrando mais pra vocês a nossa rotina, porque em casa mais é eu e a Manu mesmo, assim, durante o dia. A florzinha? Não põe na boca. Mate? Mate! Aí, só correria mesmo a nossa rotina, mas é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, da nossa rotina, um pouco assim do nosso dia a dia, né, um vídeo diferente. Gente, as roupas ali, tá a última na máquina, né, na hora que terminar de lavar a última, agora eu coloco no arame e terminou. Aí, é isso, gente. Então, gente, vou terminando, então, esse vídeo por aqui, tá? Agora eu vou ali dar um banho na Manu, porque já tá frio aqui. Agora já são quase 6 horas da tarde, a chuva não para, né? E quero deixar aqui pra vocês, gente, uma indicação de um canal, de uma amiga que eu conheci aqui através do YouTube, tá bom? Essa amiga também tá começando agora aqui no YouTube. Ela também, gente, grava a rotina dela, os cuidados com a casa, como eu mesmo, como meus conteúdos, sabe? E ela é casada, ela tem uma filha. Então, eu quero que vocês vêm lá, né, dê uma porcinha pra ela, conhecer o canal dela. O nome dela é Jessica Prendel, o nome do canal dela, tá bom? O nome dela é Jessica e o nome do canal é Jessica Prendel. Eu vou deixar aqui o print do canal dela e vou deixar na descrição do vídeo também o link, tá, do canal dela, pra vocês ir lá conhecer o cantinho dela também, tá? E é isso, um beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!